Galera, aviso rápido aqui antes de começar o vídeo A OverMC é minha loja de Minecraft original Então se você quiser comprar o Minecraft original bem barato Tá aí na descrição Mano, tem conta de Minecraft por 9 reais, é sério E é o seguinte Também a gente tá fazendo aqui no Lotus A gente tá fazendo o que? A gente tá fazendo várias coisas aqui no Lotus, tá lançando atualização quase todo dia E mano, compra seu VIP aí no Lotus Pra você poder jogar aí Por enquanto você tá aberto pra Minecraft original Mas em breve a gente vai abrir pra pirata também Mas enquanto não tem, caso você queira jogar muito aqui Compra o Minecraft na OverMC, compra um VIPzinho também Ou só o Minecraft lá na OverMC Só pra dar uma ajuda aí, querer jogar aqui rapidão, tá ligado? Se você não quiser esperar lançar o pirata E também Você pode usar o meu cupom FAKE10 Que você ganha 10% de desconto na compra de VIP aqui no Lotus, beleza? Então é isso Eu só queria falar também que eu tô usando bastante meu Instagram Então me segue lá, por favor E é nóis, bora começar o vídeo e vamos lá Oi, eu sou Fake Monsters, mais um vídeo E no vídeo de hoje estou aqui para trazer um vídeo com essa texturinha aqui Que vocês tanto me pediram Pra liberar A gente bateu várias metas de vários vídeos aí Que eu pedi vários likes pra Tudo vários Pra Pra liberar ela Eu nem ia trazer o vídeo, tipo, mostrando ela Porque eu já tô gravando quase todo vídeo com ela Mas como eu sei que tem gente que, sei lá Só gosta de De textura aqui no canal Só acompanha essas paradas Então eu tô trazendo aqui Um vídeo só sobre essa textura, beleza? Calma aí, deixa eu ver ali, ó Acho que eu vou pular aqui E agora eu subo Beleza, bem mais fácil Porque o cara já Eu sei que esse cara aqui não ia me deixar Vim pra cá, véi Então eu tive que fazer isso, tá ligado? Ahn, deixa eu trocar aqui Esse peitoral Beleza E agora eu vou para o meio Mano, os caras daqui Eles Tipo, a gente Eu ainda não tô com barra fake aqui O plugin já foi colocado Mas só tá no Bad Wars E mano, tá muito impossível de jogar Sério Tá muito chato de jogar aqui Porque eu sou muito focado já Normalmente, tá ligado? Por, sei lá Eu sou bonito Mentira Mas aí aqui, mano Aumenta demais Porque eu tô sem barra fake, tá ligado? E aí tá uma loucura Eita Caraca, o que eu fiz, véi? Deu um zoom louco Tá louco, rapaz? O cara chega aqui do meu lado Já me assustei aqui, ó Não, não, não Nossa, bugou Tudo certo? Beleza, matei Deixa eu comer aqui Acho que esse cara tinha bota E capacete, véi Boa, tô full dima Tô full dima, rapaz Agora ninguém me segura, não Tá, vamos ver aqui Só veio um cara pra cá? Não, agora veio outro pra cá Eu vi já que você tá aqui, amigo Não adianta tentar se esconder Só não sei aonde Mas ele tá aqui Ele tá... Ué Cadê? Eu tinha visto Tinha visto um maluco em algum lugar Ahn... Ou não Ou eu tô louco Eu não sei Mano, eu tô escutando De verdade Tem um cara aqui Pera Deixa eu conferir Deixa eu vir aqui conferir Mano, meu PC tá dando umas travadinhas Muito estranhas, véi Olha isso Do nada ele dá umas travadas Que merda Mano, eu juro que eu não tô vendo Onde é que tá esse cara? Mano, eu sei que tem um cara aqui comigo, véi Não é possível Não é possível Eu sei que tem um cara aqui Tá, tem um cara ali Eu vou lá matar ele, véi Beleza, matei Gente, quando eu tô jogando e não falo nada, véi Vocês podem vir me matar porque eu tô gravando É certeza Não, cara Não, cara Não, cara Sem time, cara Beleza, matei Deixa eu comer aqui maçãzinha Nice Ahn... Mano Como é que tem quatro pessoas? Eu não consigo ver ninguém Ah, achei um Achei um Mas ele tá meio longinho Vamos tacar enderpeel Cheguei E aí, cara Suave Suave, cara Suave, cara Valeu Mano, eu não vou gastar essas enderpeels aqui Quer dizer Tem pouca pessoa, né Tem três pessoas Então eu posso gastar Algumas enderpeels aqui Vindo pro meio Pra me localizar Eu tenho um localizador falando em localizar? Eu não tenho Meu Deus Meu Deus, pera Eu preciso achar um localizador Ih, caraca Achei Só porque eu falei Pera, deixa eu pegar isso aqui Vou deixar isso aqui aqui Flecha Eu sempre preciso Tá Tem um cara ali do lado do outro Vou vir pra esse primeiro Taca fogo E agora Não O que eu fiz? Bosta Mas tá tudo certo Tá tudo certo Esse cara aqui já está morto Matei Boa Vamos vir pra cá As daqui As primeiras partidas do dia que eu tô jogando Mano Então eu devo estar bem cocô Quer dizer Eu tô bem cocô, né E agora O último cara tá pra onde? Está Pra lá Acho que tá pra cá Ahn Onde é que tá apontando? Ali? É ali? Tá ali Boa Achei E aí, cara Ih, já foi Já foi Já foi Nem viu Nem viu Beleza Vamos pra próxima então E bora lá Ai Meu Deus Eu caí Vamos pro próximo Beleza, galera É o seguinte Eu tô jogando só kit foguete aqui Uma galera tá reclamando Mas é porque, mano Como ainda não tem barra fake Eu não consigo jogar sem esse kit Eu não consigo jogar sem esse kit, velho Porque toda vez que alguém nasce do meu lado aqui Já sabem que sou eu, tá ligado? E fico meio tacando flecha Fico meio tacando bolinha de neve Então, mano É muito impossível De eu Tipo, chegar no meio Só chegar no meio Já é um desafio pra mim, tá ligado? Aqui E beleza Eu vou tampar aqui Que eu quero pegar o baú Boa Nossa, eu peguei muita coisa boa Caraca, mano Eu não podia ter vindo coisa melhor De verdade Nice Nice, nice, nice Calma Quebrei aqui Agora bora Esse cara aqui gera Nossa, o cara tá muito forte Ih, me dei mal Dei não Dei mal não Dei mal não Me dei mal não Me dei mal não Vem, vem, vem Vem, vem Ah, não Ferrou Quem está aqui ganha Ah, o cara tá com a espada do Sharp 2, eu acho Não tá não Acho que não Sharp 2 Caraca, mano Matei o cara com o Sharp 2 Meu amigo Esse cara tava meio mal, hein Pera, o cara não tinha peitoral não? Não Mano, o cara tinha tudo encantado Conseguiu morrer What? Não faz nem sentido O quê? Esse maluco tava mal, hein Esse maluco tava ruimzinho de mira, hein Cê tá besta, rapaz Pera, eu vou vir pra cá Agora eu vim pra cá E agora eu caio aqui Vem, vem, vem Nossa, o cara tá fudindo Olha, ele fez uma LG, boa Não vai correr não Não vai correr não, filhão Caraca, velho Matou Matei, quer dizer Valeu também Ah, o problema é que Não, eu fiquei sem derpil Merda Merda Eu fiquei sem derpil Puta que bosta Eu fiquei sem derpil, velho Não, eu fiquei correndo atrás do maluquinho E eu fiquei sem derpil por causa disso Tá, mas tudo certo Eu vou ir pro meio Só espera que esse cara ali não me derrubbe, vai Não me derrubbe, vai, amiguinho Deixa eu ver se tem um balde de água pra fazer uma LG Eu não tenho nem um balde de água pra fazer uma LG Mas tá tudo certo Eu vou usar alguma tática Alguma tática pra começar levando menos dano Que é, o esquema é o seguinte, ó Já tá com uma flecha Beleza Vem, vem Vem, amigo, vem, amigo Vem, amigo Tô, 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 tô bem até agora Ganhei duas Joguei duas, ganhei duas Acho que foi isso É Então, vamos pra próxima E beleza Eu caí nesse mapa aqui, velho Esse mapa aqui é da hora, velho Eu gosto de jogar nesse mapa No meio tem bastante baú top Tá ligado E, beleza Ah, mano Não vim com speed Putz Ah, não Eu gosto de vim com speed, velho Cês tão ligado já, né Que eu sou o cara da speed Se eu não vim com speed Eu fico triste Beleza Alguém vai tacar a bolha de neve Certeza Ou não, né Ou não Acho que eu não tenho certeza de nada As pessoas mudaram, galera Antigamente, na minha época Só me tacavam em bolinha de neve E é isso aí Agora nem isso Agora os caras só me deixam aí, ó Que incrível Nem precisava estar de kit foguete, tá ligado Tipo, às vezes acontece de ninguém me atacar Mas a maioria das vezes Os caras me atacam, tá ligado E aí Eu fico na bosta Porque os caras Eu caio e daí eu fico triste Beleza Deixa eu colocar isso aqui no dois já Não, velho Mano Olha as cagadas que eu faço sem querer, velho É incrível, né Como eu consigo fazer tanta cagada Tá, beleza Deixa eu trocar esse peitoral aqui Beleza Ahn Qual a arco aqui é top? Esse daqui, vai Ahn Sharp 2 Eu sei que eu peguei uma fire aspect Boa Beleza Nice Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Ah, agora você corre, né Matei, beleza Não Eu falo que eu só faço cagada E ninguém acredita Ninguém acredita em mim Quando eu falo que eu só faço cagada Ah, mano, não corre não, vai Para de ser chato, cara Vem pro VP Beleza Já era esse cara Já era Não tem nem como Não tem nem chance O cara tinha capacetinho Pronto Agora eu tô legal Beleza Deixa eu ir lá naquele cara lá O ruim é que como eu tô sem barra fake, velho Os caras, tipo Estão na ilha ainda, tá ligado Os caras ficam na ilha e tal E isso meio que atrapalha, digamos assim Porque, mano A gameplay fica mais demorada Então dá pra ir poucas partidas em um vídeo E aí, sei lá Eu não gosto tanto disso, tá ligado Eu prefiro ir várias partidas Em um vídeo só Tipo, nem que eu perca as partidas Eu prefiro ser Eu prefiro que sejam partidas meio rápidas Sabe Porque daí fica mais emocionante o vídeo Ficar mais emoção Pera Deixa eu vir pra cá Não sei se tem alguém aqui no meio Mas Se Qualquer coisa eu taco o enderpeel Já era Ó o cara tentando me tacar flecha, velho Eu escutei, viu, amigo Eu escutei sua flechinha, viu Eu escutei sua flechinha, viu Já era Vou meter o combinho aqui Já foi Não Ah, desgraçadinho Acertar flechada nele, então vai Acertar flechada Pera Eu quero ir pra ilha dele, velho Agora eu quero ir pra ilha dele Vem, amigo Nossa, pulei por cima, moleque O cara é um ninja Nossa Pulei por cima Eu pareci um ninja do oeste Que os ninjas do oeste fazem isso Tá, só tem mais um cara Então agora eu posso gastar enderpeel à vontade Porque eu acho que esse cara não vai me derrubar, né Eu espero, pelo menos Tá, deixa eu jogar uma ali pro meio Beleza E agora Uma pra Onde? Acho que o cara tá lá, velho O que esse cara tá ali dentro fazendo? Amigo? Alô, amigo? Tudo bem aí? Ah, mentira que o cara estampou, velho É mentira que o cara estampou Ah, mano É sério isso? Eu vou por baixo Não quero nem saber Eu não vou ficar cavando ali, não Ah, mano Ah, tá aqui Não, cara Foi mal, velho É nóis Tamo junto Obrigado É isso aí E galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo e da textura Deixa o like aí Se você quiser baixar a textura Tá aí na descrição Junto com as minhas redes sociais Me segue lá Twitter, Instagram e tal Tô usando bastante meu Instagram agora também Então Me segue lá no Instagram Por favor E é nóis É... Obrigado E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau